Não é a primeira vez que entramos em casos como este que vamos mostrar agora. Isso porque fazemos questão de alertar você que está em casa. Pessoas acima de qualquer suspeita estão fazendo vítimas em Campo Grande com um golpe chamado golpe da boquinha. Só esta semana, quatro foram enganadas e perderam grande quantidade de dinheiro. A nossa equipe conversou com uma das vítimas que explicou bem como que funciona esse golpe. Vamos ver. Esta senhora de 56 anos fez questão de contar pelo que passou para alertar as pessoas. Foi vítima de um golpe nessa quinta-feira. Entrei num caixa eletrônico no supermercado e coloquei meu cartão para fazer a operação. Ele ficou preso na máquina e já veio uma senhora me ajudando, batendo nas teclas e ligou para o banco. E eu acreditei que eu estivesse falando com a operadora do banco e cancelei meu cartão. Aí o banco ligou no meu celular e eu passei todos os dados, dando até a senha para cancelar o cartão que estava preso dentro da máquina. E aí fui embora achando que o cartão tivesse cancelado. Quando eu cheguei em casa eu percebi que foi um golpe e que aí já não deu para fazer mais nada. Mas quando percebeu que era um golpe, já era tarde demais. Eles usaram o limite da conta, usaram o valor que a gente tinha. E aí o banco concedeu um empréstimo dando um montante de 40 mil reais de uma conta que tem um limite de 850 reais. O detalhe que chama a atenção neste golpe é que o estelionatário faz a ligação para a falsa central de atendimento do banco do próprio celular. Como se estivesse ajudando a vítima. Outras três pessoas registraram o boletim de ocorrência só esta semana, vítimas do golpe chamado de boquinha. Sempre em um supermercado. E envolvendo na maioria das vezes mulheres que não levantam suspeitas. Em primeiro momento é não aceitar ajuda de estranho em hipótese alguma. Em hipótese alguma aceitar ajuda de estranhos. Em segundo momento, percebendo que caiu num golpe ou que ficou retido o seu cartão, entre em contato imediatamente com a sua agência, com o seu gerente, para que seja feito um bloqueio desse cartão, um bloqueio ou a troca dessa senha, impossibilitando assim qualquer tipo de operação financeira.